Shalom, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Márcio Marafiotti, hoje eu vou ler o livro Primeiro Livro dos Macabeus, parte 1 Alexandre Filho de Felipe, o Macedônio, oriundo da terra de Setim, derrotou Dariu Rei dos Persas e dos Medos, e tornou-se rei em seu lugar Antes, já reinava na Grécia Depois, fez muitas guerras, apoderou-se das cidades fortificadas e matou vários reis da região Chegou até os confins da terra e apoderou-se dos despojos de nações sem conta A terra calou-se diante dele E ele exaltou E seu coração se encheu de ambição Reuniu um exército extremamente poderoso E submeteu províncias, nações, soberanos, transformando-os em seus tributários Depois disso tudo, caiu doente e sentiu que ia morrer Chamou os oficiais mais graduados Que tinham sido seus companheiros desde a juventude E dividiu entre eles o reino antes de morrer Alexandre estava no ano 12 de seu reinado, quando morreu Seus oficiais exerceram o poder, cada um na região que lhe fora destinada Depois de sua morte, todos usaram a coroa real e depois deles, seus filhos, durante longos anos E multiplicaram os males sobre a terra Desses reis, saiu um rebento perverso Antíoco Epifanes Filho do rei Antíoco Estiveram em Roma como refém E se tornou rei no ano 137 do reino dos gregos Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias Que seduziram a muitos, dizendo Vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas Depois que nos separamos delas Muitas desgraças nos aconteceram Essas palavras lhes agradaram Alguns do povo se misturavam E foram procurar o rei Que os autorizou a seguir os costumes dos pagãos Construíram em Jerusalém Quando se viu firme no poder Antíoco planejou conquistar também o Egito Para ser soberano de ambos os reinos Invadiu, pois, o Egito Com um poderoso exército de carros Elefantes Cavaleiros e numerosos navios Assim atacou Ptolomeu Rei do Egito Este entrou em pânico e fugiu E muitos de seus homens caíram mortalmente feridos As cidades fortificadas do Egito foram tomadas E Antíoco apoderou-se das riquezas do país Depois de ter derrotado o Egito no ano 143 Antíoco regressou e atacou Israel Subiu a Jerusalém com um enorme exército Entrou com arrogância no santuário Retirou o altar de ouro O candelabro da luz com todos os seus acessórios A mesa dos pães da preposição Os cálices de libação As taças Os turíbulos de ouro O véu As coroas As decorações de ouro Da fachada do templo Tudo foi arrancado Tirou a prata O ouro Os objetos preciosos Inclusive os tesouros escondidos Que descobriu Apoderou-se de tudo E voltou para o seu país Depois de ter causado Grande mortandade E proferindo palavras De extrema arrogância Por isso Grande luto se abateu sobre Israel Em todos os lugares Gemeram chefes e anciões Desfaleceram moças e moços Murchou a beleza das mulheres Todo recém-casado Todo recém-casado Entoou Uma elegia E a esposa Desfez-se em lágrimas No leito nupcial A terra estremeceu Por seus habitantes E toda a casa de Jacó Se cobriu de vergonha Dois anos mais tarde O rei enviou Às cidades de Judá Um comissário Para os impostos O qual chegou A Jerusalém Com numerosas tropas Com astúcia Dirigiu-lhes Palavras de paz Grangeou A confiança Da população Mas de repente Atirou-se Sobre a cidade Desferiu-lhe Profundo golpe E matou Muita gente De Israel Saqueou a cidade Ateou-lhe Fogo Destruiu Casas E as muralhas Que a cercavam Seus homens Levaram Prisioneiras As mulheres E as crianças E apoderaram-se Do gado Em seguida Reconstruíram A cidade De Davi Com uma muralha Extensa e sólida Com poderosas Torres Transformando-a Em sua fortaleza Nela Nela Instalaram Uma população Ímpia De homens Perversos E se fortificaram E a fortificaram Acumularam Armas De provisões Depositaram ali Os despojos Que haviam tomado Em Jerusalém E tornaram-se Assim Uma terrível Emboscada Contra Nós Era uma armadilha Contra o santuário Um adversário Perverso Para Israel A todo instante Derramaram Sangue Inocente Ao redor Do santuário Profanaram Um lugar Santo Por sua Causa Fugiram Os habitantes De Jerusalém E ela Tornou-se Residência De estrangeiros Tornou-se Estranha Para os Que nela Nasceram E seus próprios Filhos A abandonaram Seu santuário Ficou Abandonado Como um Deserto Vergonha E sua Honra Suas Festas Transformaram-se Em luto Seus Sábados Em vergonha E sua Honra Em desprezo A sua Desonra Tornou-se Tão grande Como era Sua glória E sua Exaltação Mudou-se Em pranto O rei Publicou Um edito Para todo O reino Ordenando Que todos Formassem Um só Povo Cada Um Deveria Renunciar A seus Costumes Particulares Todos Os Pagãos Conformaram-se Ao dito Do rei Também Muitos E ao Rudins Acolheram De bom Grado A sua Religião Sacrificaram Aos ídolos E profanaram O sábado Por meio De mensageiros O rei enviou Editos A Jerusalém E as cidades De Judá Prescrevendo Que aceitassem Costumes Estranhos A seu País Deviam Suprimir Holocausto Sacrifícios Alibações No santuário Profanar Os sábados E as festas Macular O santuário E os ministros Sagrados Construir Altares Lugares Sagrados Oratórios De ídolos Sacrificar Porcos E outros Animais Impuros Deviam Também Deixar Incircuncisos Os filhos Contaminar-se Eles mesmos Com toda sorte De impurezas E profanações De modo A esquecerem A lei E modificarem Todas as Observâncias Quem não Obedecesse A ordem Do rei Seria Morto Com tais Prescrições Enviou Cartas A todo O reino Estabeleceu Inspetores Para vigiar Toda a População Ordenou As cidades De Judá Que oferecessem Sacrifícios Cada um Por sua Vez Muitos Do povo Se uniram A eles Todos O que Tinham Abandonado A lei Fizeram Muito mal No país E obrigaram Os Yaludins A se refugiarem Em toda sorte De esconderijos No dia 15 Do mês Casleu No ano 145 Antíoco Fez Elegir Sobre o Altar Dos sacrifícios A oblação Da desolação A abominação Da desolação Também Construíram Altares Nas cidades Vizinhas De Judá Queimavam Incenso Juntas As portas Das casas E nas ruas Os livros Da lei Que lhes Caíam Nas mãos Eram rasgados E atirados Ao fogo Em virtude Do decreto Real Era condenado A morte Todo aquele Em cuja casa Fosse encontrado Um livro Da aliança Assim como Qualquer pessoa Que continuasse A observar A lei Era com Esse rigor Que puniam Os Yaludins Apanhados Em flagrante Por ocasião Das visitas Mensais Às cidades No dia 25 De cada mês Oferecia Um sacrifício No altar Levantado Sobre o altar Dos holocaustos As mulheres Que faziam Circuncidar Os filhos Eram Por força Do edito Levadas À morte Com os filhinhos Suspensos Ao pescoço Eram também Executados Os membros Da família E quem Tivesse praticado A circuncisão Muitos Yaludins No entanto Tiveram Coragem E decidiram Firmemente Não comer Alimentos Impuros Preferiram Morrer A contaminar-se Com alimentos Impuros E a profanar A aliança Sagrada Como de fato Morreram Grande ira divina Se abateu Pesadamente Sobre Israel Naqueles dias Matatias Filho de João Filho de Simeão Sacerdote Da linhagem De Joarebe Deixou Jerusalém E se transferiu Para Modim Tinha cinco Filhos João Apelidado Gade Simão Chamado Tasse Judas Chamado Macabeu Eleazar Chamado Aurarã E Jônatas Chamado Afos Vendo as abominações Praticadas Em Judá E em Jerusalém Exclamou Infeliz De mim Porque Nasci Para ver A ruína Do meu povo E da cidade Santa Para ficar Inerte Enquanto a cidade É entregue Às mãos Dos inimigos E o santuário Às mãos Dos estrangeiros Seu templo Parece Um homem Desonrado Seus Orados Gloriosos Foram Levados Como Presas Suas Crianças Trucidadas Nas ruas E seus Jovens Passados Pela espada Do inimigo Qual o povo Que não Herdou De seus Tesouros Reais Quem não Se apossou De seus Despojos Todos os Enfeites Lhe foram Tirados Delivre Que era Tornou-se Escrava Eis devastado Nosso santuário Nossa beleza Nossa glória Tudo os pagãos Profanaram O que adianta Ainda viver Matatias Matatias e seus Filhos rasgaram As vestes Vestiram-se De silício E fizeram Grande luto Os Emissários Do rei Encarregados De forçar A apostasia Chegaram A cidade De Modim Para Organizar Os Sacrifícios Muitos E Alrudim Se aproximaram Deles Matatias E seus Filhos Conservaram-se Reunidos A parte Tomando A palavra Os Enviados Do rei Se dirigiam A Matatias Tu és Chefe De fama E prestígio Na cidade Apoiado Por filhos E irmãos Seu primeiro A aproximar-te E a executar A ordem Do rei Como fizeram Todas as nações Os homens De Judá E os que E os que Fizeram Em Jerusalém Tu e Teus Filhos Sereis Contados Entre os Amigos Do rei E sereis Honrados Tu e Teus Filhos Com Prata E ouro E numerosos Presentes Matatias Respondeu Com voz Forte Ainda Que todas As nações Incorporadas Ao império Do rei Passem A obedecer Ele Abandonando A religião De seus pais E submetendo Se aos decretos Reais Eu Meus filhos E meus irmãos Seguiremos A aliança De nossos pais Deus nos guarde De abandonarmos A lei E os preceitos Não atenderemos As ordens Do rei Não nos desviaremos Da nossa religião Nem para a direita Nem para a esquerda Mal havia acabado De dizer Essas palavras Um E ao Rudin Adiantou-se A vista De todos Para oferecer Sacrifício No altar De Modim Conforme a Determinação Do rei Matatias O viu E no ardor Do seu zelo Ficou Profundamente Indignado Num ímpeto De justa Cólera Precipitou-se E matou O homem Sobre o altar Matou Matou Também O enviado Do rei Que obrigava A sacrificar E destruiu O altar Ardi Em zelo Pela lei Como Finéas Com relação A Zambri Filho de Salom E Matatia Saiu gritando Em voz alta Pela cidade Quem tem amor A lei E conserva A aliança Venha Siga-me Então Fugiu Com seus Filhos Para as Montanhas Abandonando Tudo O que Possuíam Na cidade Grande Número De homens Seguidores Seguidores Da justiça E do direito Desceram E foram Morar No deserto Com Suos Filhos Esposas E rebanhos Porque As desgraças Os oprimiam Cruelmente Os Oficiais Do rei E as Tropas Acorteladas Em Jerusalém Na cidade De Davi Tiveram Notícias Do que Muitos Homens Haviam Desobedecido A ordem Real E descido Para esconderijos No deserto Imediatamente Saíram Em grande Número Para Persegui-los Quando Não obedeceremos As ordens Do rei Violando O dia De sábado Os perseguidores Imediatamente Os atacaram Eles Não responderam Não atiraram Uma só pedra Não obstruíram As entradas Dos esconderijão Diziam Morramos Morramos Todos Inocentes O céu E a terra São testemunhas De que Nos matais Injustamente Assim As tropas Os assaltaram Em dia De sábado E eles Morreram Com suas Esposas Seus filhos E seu Rebanho Eram cerca De mil Pessoas Informados Do que Haviam Acontecido Matatias E seus Amigos Os choraram Amargamente E disseram Uns aos Outros Se todos Agirmos Como Nossos Irmãos Se não Lutarmos Contra Os pagãos Em defesa De nossa Vida E de que Nossas Instruções Em breve Nos eliminarão Do país Naquele dia Tomaram Pois A Seguinte Decisão Todos Os Que Vierem Atacar Nos Em dia De sábado Nós Os Enfrentaremos Para Não Morrermos Todos Como Morreram Nossos Irmãos Nos Esconderijos Você Viu O final Desse Vídeo Assista Parte 2 Deixe Seu Like Se Inscreva No Meu Canal Encontro Vocês No Meu Próximo Vídeo Xalão Vídeo 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 Obrigado.